Teve um foragido da justiça que foi localizado pela polícia militar também dentro de um hospital aqui na cidade de Londrina. Michael Douglas de Araújo foi preso por uma equipe da polícia militar dentro do hospital Zona Sul. O rapaz era foragido da justiça. O milagre realizado pela polícia militar. Esse suspeito chegou no hospital Zona Sul ontem à noite, exatamente no momento onde quatro policiais da PM estavam realizando a escolta de um preso. Quando avistaram esse suspeito, que já era conhecido da polícia, já pelas suas atividades criminosas, decidiram abordar ele e checar o seu nome. Quando checaram no sistema, constataram que ele tinha um mandado em prisão aberto. O jovem detido, depois de receber voz de prisão, até recusou o atendimento no hospital e foi levado direto para a cadeia. Quando recebeu a voz de prisão, ele decidiu que não precisaria mais ser atendido, justamente para não ficar sob escolta policial ali. E acabou decidindo ir acompanhando os policiais para a delegacia. O procedimento é a delegacia e o mandado de prisão cumprido, né? Cumprimento de mandado de prisão, os policiais dão a voz de prisão para o indivíduo, leem o mandado de prisão e os seus direitos constitucionais e acabam conduzindo para a autoridade policial, o que o detém até que, posteriormente, na próxima oportunidade, assim que possível, apresente a autoridade judiciária para as demais providências cabíveis. Aí, tá preso, né?